Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ISEWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí moleque, beleza? ISEWOLF aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Overwatch novamente com vocês, molecada. E é o seguinte, vamos falar aqui sobre sexualidade. Isso mesmo, molecada. Vamos aqui falar de sexualidade com vocês no Overwatch. Nova HQ de Overwatch revela a namorada de Tracer. Então, a Blizzard publicou nessa terça-feira, dia 20, uma nova história em quadrinhos para Overwatch. E, titulada como Reflexo, a história revelada que Tracer, uma das personagens mais icônicas do jogo, tem uma namorada. Pra falar a verdade, no início do jogo eu pensei que ele era menino, pra falar a verdade, Tracer, pela capa do jogo, assim, sei lá. Pensei que ia ser um molequinho. De repente, a gente foi vendo assim que era uma menina. Sei lá, agora não estou sabendo mais distinguir nada, mas beleza. Na história, Tracer aparece presenteando sua parceira Emily, em comemoração ao Natal, que estamos aí também no evento ainda, que termina em janeiro. Belezinha? Já falou pra ele, pega suas caixinhas aí, beleza? Essa é a primeira heroína do jogo a ser confirmada como parte da comunidade LGBT, pela Blizzard. Pra ler a HQ completa em português do Brasil, exatamente, eu vou deixar o link aí pra vocês na descrição, pra vocês darem uma olhadinha na HQ, que é na revistinha, uma revistinha em quadrinhos, belezinha. Pra quem gostar bastante do jogo e quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar aí pra vocês o link na descrição. Eu deixei algumas fotos aí de fundo, pra vocês dar uma olhadinha nas imagens, beleza? Isso foi publicado na IGN dia 20. Aí, dia 23, eles confirmaram realmente que a Blizzard confirma a sexualidade de Tracer. Após revelar que Tracer, uma das personagens mais populares do Overwatch, tem uma namorada chamada Emily e tal, a Blizzard confirmou a orientação sexual da heroína, que permanecia aberta a interpretações ali e tal, né? Em comunicado à IGN UK, um representante do estúdio disse que Tracer é lésbica, descartando a possibilidade de sua bissexualidade. Leia na íntegra, eu vou ler aqui pra vocês, na realidade, escutem na íntegra, então. A Tracer é lésbica dentro da comunidade LGBT. Assim como na vida real, ter variedade nos nossos personagens e suas identidades, ajudam a criar um universo de ficção muito mais rico e profundo. Desde o início, nós queríamos que o universo de Overwatch fosse receptivo e incluso, refletindo a diversidade dos nossos jogadores ao redor do mundo. Assim como quaisquer outros aspectos na personalidade de nossos personagens, a sexualidade é só uma pequena parte do que nossos heróis são. Então, molecada, basicamente, a notícia aqui pra vocês, sexualmente, dizendo, foi isso daqui, vou agradecer aqui ao Haru, que sempre tá mandando aqui as notícias pra mim. Muito obrigado, Haru, é nóis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça daquele like, aquele favorito. Se possível, se inscrevam no canal, valeu, falou e fui!